Vamos falar agora também sobre um outro importante assunto. Domingo agora, dia 30 de outubro, tem a grande festa da democracia, o segundo turno das eleições. Aliás, você que nos deu o privilégio da audiência liderança absoluta no primeiro turno, contamos, é claro, com a sua audiência mais uma vez no próximo domingo, quando todas as nossas equipes estarão empenhadas em levar as informações com boletins ao vivo durante a programação e a partir das 5 horas da tarde, temos a marcha da apuração, apresentando os números detalhados com comentários, é claro, qualificados aqui na TV Franca e ao vivo com todas as nossas equipes de reportagem. Salso Kinder, domingo tem o dia de exercer a cidadania. Isso mesmo, Samuel Sintra, nas eleições 2022, as eleitoras e eleitores contam com um segundo turno muito interessante e, é claro, um segundo turno para conferir aí o voto da ONU na eletrônica antes de apertar a treca verde e confirma. O objetivo do tempo extra é justamente estimular a conferência do voto com o máximo de atenção para evitar qualquer engano antes da confirmação. A ONU na eletrônica libera a confirmação do voto após esse tempo de um segundo do preenchimento completo dos números do candidato para cada cara. No segundo turno, mais de 156 milhões de pessoas estão aptas a eleger o presidente da República. Em 12 estados, os eleitores também devem escolher os governadores. Ah, e ainda, Samuel, em oito municípios brasileiros, haverá também eleições suplementares para a escolha de prefeitos e vice-prefeitos. O pleito municipal ocorrerá nas seguintes cidades. Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, também em Canoinhas, em Santa Catarina, ainda em Serro Grande, no Rio Grande do Sul, entre os rios do Sul, ainda também no Rio Grande do Sul, João Nabuco, em Pernambuco, Pesqueira, também no estado de Pernambuco, em Alzinho, no estado de São Paulo, e Vilena, no estado de Roraima. A ordem de votação na UNA será primeiro governador e depois presidente. E nas cidades que falamos onde serão eleitos os prefeitos, a votação terá a seguinte ordem. Primeiro governador, depois presidente e, por fim, a eleição para prefeito. Samuel Sintra. Pois é, e é claro que durante toda a semana nós estaremos trazendo informações importantes sobre a preparação para as votações aqui em Franca, com todo o detalhe e a exclusividade que você já está acostumado a acompanhar aqui na tela da TV que mostra você. E domingo nós estaremos ao vivo durante a programação com o Marcelo Fradim, com toda a equipe, também com os parceiros aqui da TV Franca, para levar a informação na cobertura integrada da Festa da Democracia.